O vídeo de hoje está delicioso, gente! Com esse salgado de vitrine sensacional! Vem comigo pro passo a passo! Pra tá fazendo, tô usando 350 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal e 5 gramas de fermento biológico seco. Dei uma boa misturada nesses ingredientes secos pra ajudar na fermentação. Adicionei 1 colher de sopa de margarina e fui colocando água aos poucos até a massa dar ponto. No final, te falei exatamente o quanto de água que eu usei. Aproveitando, já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Pra gente é muito importante! Pra massa chegar nesse ponto, eu usei exatamente 1 copo americano e meio de água. E se caso a sua massa precise de mais um pouquinho, vai pingando devagar. Solvei a massa por uns 5 minutos até ela ficar branquinha. Tampei com um saco plástico e um pano de prato. Deixei descansar por uns 30 minutos. Com a massa bem fermentada e macia, passei pra bancada, dividi em duas partes e abri a outra. A massa desse salgado não precisa ficar muito fina. Olhe só a espessura que eu deixei. Pra tá cortando a massa, peguei uma tampinha redonda e fiz vários disquinhos. Pra formar o salgado, primeiro peguei uma pontinha e apertei bem. Peguei a outra pontinha da massa e apertei bem. É necessário apertar pra não abrir o salgado. Peguei as pontinhas do meio, fazendo tipo uma cruz, deixando um buraquinho. Em seguida, virei a massinha pra baixo. Pro recheio, eu tô usando presunto e mussarela, mas você pode usar qualquer outro. Coloquei o recheio no centro da massa e pra fechar, juntei todas as pontinhas apertando bem. Com as pontinhas bem apertadas, virei o salgado pra baixo e puxei as laterais. Olhe só! Esse trabalho vai deixar o nosso salgado ainda mais bonito, formando uma florzinha. Olha que lindo! Coloquei os salgados na assadeira e pincelei com uma gema de ovo. Leve pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus por uns 30 minutos ou até dourar. Olha gente, que sensacional! Além de ser fácil, fica muito bonito! pra você que quer trabalhar com faça e venda, esse salgado de vitrine é uma ótima opção. É só você fazer as bandejinhas e levar para vender. Eu tenho certeza que não vai sobrar nada. Aqui em casa eu fiz pro lanche, mas já fiz várias vezes pra tá vendendo. A massa fica macia e fofinha com o recheio super gostoso. Faça aí, eu tenho certeza que o seu faça e venda vai ser maior sucesso. Já vai curtindo e compartilhando essa receita. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.